Música Beleza viu motoca Certinho Atende ó, serviço de atendimento especial Atende mais Esse atende rapaziada pra aleijadinhos Sexys com eu Música Música Fala rapaziada, começando mais um vídeo Top aqui no canal Eu sou o Dub E rapaziada Hoje eu vou postar um vídeo diferente pra vocês É um vídeo sem muita edição Sem praticamente nada Só queria avisar vocês, a gente vai gravar Só pra vocês curtirem o ronco do carro Um trechinho aqui que a gente vai fazer pra casa Nossa, o consumo tava em 10 Saiu pra 7, só nessa acelerada E Se você quer ganhar esse Jetta aqui do vídeo De graça, sem fazer nada Primeiro link na descrição A gente vai sortear Assim que chegar a 50 mil Então vai lá, só curte Você vai conseguir ganhar o Jetta Tá na sua casa de graça Agora vamos parar de falar Curte o som aí Tamo junto e é nóis Ah, medinha, vai 1.500 likes e compartilhamento Basta com aqui o vidro Só pra ficar um pouco de som Música Beleza, viu Motoka Certinho Depois que mata O errado é nóis Música 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 Rapaziada O sensor da água aqui É que estourou um caninho Só vou conseguir arrumar Quinta-feira Mas fica tranquilo O carro não tá quebrado não, tá? Ele só tá avisando Que tem coisa errada No circuito Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, vocês gostaram, rapaziada? 640 ou 540, não sei porque eu não entendo diferente, mas muito bonito. Sabe o que é difícil, rapaziada? É que o Jetta, ele é muito forte, mano. Então, vocês podem ver, eu acelero com tudo e paro, porque senão o objetivo não é ficar tirando racha ou costurando todo mundo, não sei o quê. É vocês ouvirem o ronco do carro. Então, por isso que eu dou uma acelerada, chega no limite da via, dou uma soltada. E o Jetta, por ser muito forte, eu não faço nada, ele já alcança, tipo... Tipo, já foi. Aí, diminui a linha, a velocidade com a galera. Apenas é que não tem um túnel aqui, né? Nossa, mano, agora já se toca o barulhinho, hein? Será que dá pra ouvir o fluxo, ele aguentar com o pão? Acho que não, né? Eu acho que daria pra ouvir se desligasse o difusor. É, é um motor muito ativo. Às vezes você não é tão burro, tá ligado? Ah, não. Eu assisto seus vídeos de vez em quando. Só que você grava, você participa, você manda por já, você só faz 90%. Ô, vamos dar uma cantadinha de pneu pra galera? É, acho que é isso, pô. Olha lá, rapaziada, por que que eu não ando acelerando com Jetta? Caiu pra 5, não sei se vocês vão conseguir ver, mas caiu pra 5.7. Eu tava fazendo 10 com o ar-condicionado ligado no trânsito. E aí, e aí, quem vai ganhar o carro de graça? Acho que até sei quem vai. Eu tenho um amigo meu que depositou 100 mil na minha conta. Ah, claro. Vai ser fake, igual ao 350Z do Kaique. Não, não, mas relaxa. É mentira, rapaziada. Nossa sorteia é de verdade. Já temos provas contra isso. Bom, vamos viajar no tempo, no time-lapse aí, até a gente chegar num lugar mais confortável, porque carro rebaixado aqui é foda. Atende, ó, serviço de atendimento especial. Atende mais. Esse atende, rapaziada, pra aleijadinhos sexys com eu. Você consegue ir de graça nos lugares. É do governo, é bem legal. Pra quem não tem, pra aleijada que me segue aí, não tem condição de ter um carro ou de ter uma carona, é bem legal. Você programa, por exemplo, você tem fisioterapia toda terça e quinta, às 3 da tarde. Eles te buscam as duas e te buscam lá na fisioterapia na hora que acabar, é bem legal. Ó o Mini Cooperzinho ali, bonito. Ó lá. Pra quem não sabe, esse aqui é o Santana vermelho e aquele ali é um Santana prata. E tá vendendo, ó. Quem quiser. A diferença é que o meu tem teto solar, o dele não. O meu carro parece mais o Santana ou parece mais o Voyage? O seu carro parece mais Santana do que esse Santana na frente. O meu carro é mais Santana do que o próprio Santana, que é Santana. Isso, o Santana, na verdade, é uma réplica pirata do Jetta. Eu entendi. Me deu tilt. Eu acho que parece mais o Voyage. Parece bastante o Voyage. Muito bom! Pode atravessar. Eu acho que eu tava devagar. Carro forte é bom, né? Você tá mostrando o vídeo e já canta o pneu, Jú. Já secou tudo. Precisa arrumar logo esse bagulho da água que tá me irritando, velho. Tem, tem, tem. Tem. Que bonitinho. Não sei se saiu no vídeo aí. O cara me deu passagem, mesmo estando na preferência, e ainda deu um toquinho de farol. Valeu, campeão. Essa mão de tetra aqui é agradecimento. Apesar de parecer que eu sou pão de vaca. Rapaziada, vocês já viram o vídeo no canal, que eu conto que eu capotei um carro? Eu saí desse prédio aqui, ó. Eu tava nesse prédio. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, amor. E você? Tô bem. Tá onde? Tô trabalhando. Ah, tá bom. É que eu tava com um tempinho, eu ia passar em casa pra te dar um beijo. Ah, não tô em casa, moreco. Tô aqui na Atlântica, trabalhando. Tá bom. Tá tudo bem? Tá, tá sim. Você tá na rua? Estou gravando, estou com a câmera na festa agora. Tá. Ah, tá pra ver a Duda, pelo menos. Não dá tempo. Meu tempo é escasso. Nossa senhora, desculpa aí, o Duda é famoso. Não, mas só um cara cheio de conta pra pagar. Tá bom, beijo. I love you. Te amo, beijo. Te amo, tchau. Tchau. Quer McDonald's? Eu quero. Dá esse compra, ô trouxa. Desce? Fala não, eu pego seu cartão e vou. Carol não ia levar. Ah, você pega o meu cartão? Óbvio. Pega o seu. Não. Por quê? Porque o seu é dourado. É ilimitado. Então, mano. Tchau. O que é isso?